Com o objetivo de dominar a opinião pública brasileira, os militares chegavam a cometer tantos excessos que terminavam por prejudicar o seu próprio propósito. Eu conto aqui uma história que me foi repassada pelo jornalista Deuclésio Dantas. Ele disse que, em 1968, estando na rádio Pioneira em Teresina, receberam um telegrama da guarnição militar de Teresina, me parece que era o coronel Fassânia, o comandante, que dizia o seguinte, de ordem do governo da república, informe-se aos meios de comunicação que fica terminantemente proibida a divulgação de qualquer tipo de informe sobre o surto de meningite que está havendo no Rio de Janeiro. Ora, ninguém sabia de surto de meningite nenhum. As pessoas passaram a tomar conhecimento, os jornalistas, por conta dessa nota. E a partir do momento em que você divulga um telegrama desse, porque tinha muitos jornalistas que faziam oposição inteligente ao governo militar, então quando você divulga, você dá conhecimento à sociedade, porque o próprio governo militar mandou esse telegrama para as pessoas. Então, esse monopólio é muito ruim que a Rede Globo passou a exercer e que exerce até hoje, apesar de que existem outros meios de comunicação, apesar de que o governo Bolsonaro tenta, a todo custo, promover uma espécie de democratização do acesso aos recursos públicos por todos os meios de comunicação de televisão e de rádio, para que não fique soberanamente a emissora de televisão Globo. Claro que tem aí todo um conteúdo político, uma disputa que existe entre ele e o sistema Globo, entre ele e setores da mídia, mas não se pode negar que se trata de uma tentativa de avanço para evitar o predomínio. Por quê? Porque se uma emissora concentra todo o poder da comunicação, é claro que ela concentra o poder político, que ela concentra o poder da narrativa, e com isso ela tanto pode instituir regimes quanto derrubar regimes, derrubar governos. Uma outra questão que a gente tem que observar, e isso é uma informação importante para aqueles que acreditam, apesar de tudo, no fim da Rede Globo de televisão, é importante ressaltar que o sistema Globo de comunicação, apenas com a TV aberta, com a Rede Globo de televisão, fatura cerca de 10 bilhões por ano. Pode ser que ao longo do último ano, 2020 e agora o ano de 2021, tenha havido uma baixa por conta da pandemia. Isso é demonstrado pelas demissões que acontecem na empresa, e isso já é também uma forma de administrativamente a empresa se prevenir para dias que podem ser ainda piores, em face de uma suposta e possível redução no seu faturamento. Mas a Record, que é a segunda emissora hoje, tem um faturamento de 2 bilhões de reais. Então ela fatura 20% do que fatura a Rede Globo de televisão. E o terceiro lugar fica com o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, do Silvio Santos, que recebe também, junto com a Record, muito apoio do governo Bolsonaro, fatura 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. Ressalte-se que ela é a emissora que detém hoje maior produtora de streaming de qualidade, não só da TV aberta, é uma titulação, mas também na TV paga, no cinema, e ela entrou nessa questão do streaming exatamente para concorrer com empresas internacionais, como a Netflix, como a Amazon Prime, e dentro do Brasil, ela é a maior produtora de conteúdo em streaming entre as empresas de comunicação. O único risco que a empresa corre hoje, de acordo com a análise dos observadores da comunicação brasileira, dos próprios diretores da empresa Globo, é se houver um governo totalitário, se ocorrer um golpe, e não houver o alinhamento da emissora com esse governo. Aí a emissora Globo estaria correndo realmente um risco, porque ela tem muitos inimigos poderosos, tanto na esquerda brasileira, quanto hoje na direita, que muitos insistem em chamar de extrema-direita, mas se nós não temos extrema-esquerda, evidentemente que não temos extrema-direita. Nós temos esquerda-direita e o chamado centrão, que para alguns é centro, quando é negociando com o Lula, é centro, para suavizar. Quando é negociando com o Bolsonaro, é centrão, que é para esculachar. Mas a emissora tem muitos inimigos poderosos atualmente, já teve mais. Grandes inimigos no passado, como por exemplo o Leonel Brizola, que foi o mais aguerrido de todos eles. Eu depois quero fazer um vídeo exclusivamente tratando sobre essa questão, dos mais poderosos inimigos da Rede Globo, Leonel Brizola, João Calmun, que foi um dos aguerridos batalhadores pelo esclarecimento do negócio feito entre a emissora Globo e a empresa Time Life americana, porque havia na época, em 1960, um impedimento legal. E foi preciso mudar a lei para garantir a operacionalização da TV Globo, mas havia um impedimento legal para que emissoras que recebessem ajuda externa pudessem funcionar no Brasil. E a emissora Rede Globo recebeu ajuda externa. Um outro inimigo que a Rede Globo tem e teve até recentemente, eu não sei se isso procede verdadeiramente, mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas abertas, fez críticas muito graves, muito ácidas contra o sistema Globo de televisão. Essas críticas foram feitas abertamente. O que eu espero que se faça justiça nesse país? E que a Globo, que a Globo, porque a Globo, na verdade, é a grande mentora dessa panaceia toda. Feitas até recentemente contra jornalistas, como o caso do Pedro Bial, que terminou gerando um bate-boca, onde ele acusou o Pedro Bial de representar interesses obscuros para tentar prejudicar o seu governo. Bial foi lá, se defendeu, apresentou a sua versão. Acho que isso também merece uma análise posterior aqui no nosso canal, que se dedica a temas como a política, a comunicação e, sobre a maneira, a liberdade de imprensa e de expressão. Pois é, e falando sobre essa questão do Lula, a gente não pode deixar de informar que, apesar das críticas que fez a Rede Globo de televisão, o Lula propiciou ganhos enormes para a emissora. Durante o governo Lula, aliás, os governos do PT, não foi só no governo Lula, dos governos Lula e Dilma, a Rede Globo chegou a faturar 6 bilhões e 700 milhões de reais. Isso foi colocado publicamente pelo atual presidente Jair Bolsonaro quando candidato na sua entrevista ao Jornal Nacional, que é o principal programa da emissora. Bom, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, principalmente na campanha eleitoral de 2014, ressurgiu com muita força a hashtag Globo Lixo, que foi potencializada pelos petistas, porque acreditavam eles que havia uma campanha da Globo para prejudicar o PT e para derrotar a então presidente Dilma, o que fez com que a Dilma redobrasse esforços e terminasse comprometendo com alas de atraso da política e da economia, gerando aqueles famosos pedalos fiscais, pedaladas fiscais, que resultaram no seu impeachment. Então, essa hashtag Globo Lixo ganhou uma conotação muito grande. Agora, o presidente Jair Bolsonaro tem sido um grande crítico da empresa de televisão Globo. Por quê? Porque existe uma campanha, quase que uma campanha política, a Globo se transformou quase que num partido político e uma prova de que a Globo tem perdido conceito na sociedade, que tem perdido recursos, porque aquele faturamento de 10 bilhões ele vem do ano de 2019 para 2020. Mas é como eu disse, é possível que no ano de 2020 para 2021 tenha havido uma queda substancial de receita da emissora. Tanto é que vários dos seus profissionais já foram demitidos. eu vou citar aqui apenas alguns deles. O casal Tarcísio Meira e Glória Menezes, que faz parte da história da Rede Globo com as maiores novelas, com as maiores audiências. Tomamos conhecimento mais recentemente de que o apresentador Fausto Silva tem apenas alguns meses a mais dentro da Rede Globo e que ele pode, inclusive, por iniciativa própria, rescindir o contrato antes do prazo assumindo a multa milionária, porque o seu contrato só vai até dezembro. E a partir de dezembro a Globo já planeja colocar uma pessoa no seu lugar que pode ser o Luciano Huck. A única situação que impede o Luciano Huck de assumir é que ele estuda, não ria, a possibilidade, eu vou dizer de novo, não ria, de ser candidato a presidente da República. Caso contrário, vai ser mesmo o Luciano Huck. Com relação ao Faustão, ele já está avisado, já recebeu, inclusive, o aviso prévio, o contrato só vai até dezembro. Ele está na Globo desde 1989, portanto, há 32 anos. a Globo entendeu que daqui para frente é preciso mudar. Mudar por quê? Porque não vai ser mais como era antes. Então, o fim da Rede Globo, sim, do jeito que nós a conhecíamos. Agora, o fim da empresa de comunicação, muito difícil, mercê do seu faturamento ser considerada ainda o maior dentre as emissoras do país e, consequentemente, das medidas de ajuste que a própria empresa está tomando para evitar uma situação falimentar pela qual muitos torcem aqui no Brasil. Brasil. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve aqui no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. a é das notícia. Além da Notícia.